É, mas você tem a sua mãe e o Padre Lupe. Mas você também tem a ele, e ele é muito bom pra você. É, mas não é a mesma coisa, porque não é nada meu. Não. Eu não tenho família. É, isso é verdade. Então você deve ser mais triste do que eu, né? Mas nem tanto, né? Embora eu não tenha família, eu tenho amigos. Você, a Lisa, e agora também a Paloma. O que foi, Damião? Tá tão pensativo, por quê? De todas as pessoas que eu esperava que viessem me visitar, você era a última. Mas eu estava na sua lista, né? Pode me dizer o que você está fazendo aqui? Tenho que falar com você sobre algumas coisas. Acredite, eu não estou interessado em absolutamente nada do que tem a me dizer. Ai, Damião, 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 Damião. Você sempre foi tão gênero. Então você ainda não se deu conta até agora que se deixou enganar pela Ingrid Navarro? Não é? Como é? Aquela mulher é uma cobra. É muito astuta, por sinal. A Ingrid Navarro te usou pra atirar no Ramiro Mendonça. Acredite ou não, e mesmo que não goste, Damião, O Gael a ajudou em tudo. O que você está dizendo é um absurdo, Carmen. Essa mulher usou todo mundo. Ela usou você. O doutor Tovar, a minha sobrinha. Não, 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 todo mundo não. Desculpe, o Gael, não. Como eu disse, como bom filho, ele estava de acordo com ela. O que você está falando? Ah, peraí. Não, não, é melhor eu não falar. Por que você não me conta? Me conta o que aconteceu. Fala, diz a verdade. Seja honesto. Ele entrou na fazenda. Você viu que o Ramiro estava espantando a Ingrid como era garante? Não viu nada disso, não é? Eu não precisava ver. Quando eu cheguei, a Ingrid estava muito machucada. Claro, Damião, porque isso era conveniente. Por favor. Principalmente para o Gael. Por que então? Por que você pegou a tal arma? Me conta. Você não pegou. Peraí. Foi você que atirou? Ou quando você chegou, o Ramiro já estava ferido? Eu não tenho por que responder as suas perguntas. Eu falei. Você é muito ingênuo, Damião. Deus. Eu não entendo aonde quer chegar. Eu estou convencida de que a Ingrid planejou tudo. Ela queria se livrar do Ramiro sem ter que pagar por isso. Foi uma coincidência que eu chegasse à fazenda naquele momento. Mas é claro que tinha que ser uma coincidência. Não podia ser de outra forma. Me diz, Damião. Se a vida dessa mulher estava mesmo em perigo, pode me explicar por que ninguém chamou a polícia? Por que você chegou e chegou sozinha? Foi tudo planejado pela Ingrid. O Gael. Ajudou a te tirar do caminho para poder se casar tranquilamente com a minha sobrinha. Olha, você está mentindo. O Gael jamais faria uma coisa assim. Por favor, Damião. Se Elisa está prestes a terminar com ele, a cancelar o casamento. Escuta. A minha sobrinha não suporta mais o Gael e o ciúme dele. Damião, eles escutem por sua culpa o tempo todo. Faz um favor e vai embora daqui. Ah, não. Chega, tá? Por favor, chega. Pelo menos me agradeça. Nós dois sabemos que a Elisa nunca deixou de te amar. Então você ainda é um obstáculo para o Gael. Em primeiro lugar, eu não sou um obstáculo para o Gael. Em segundo, eu conheço ele desde que éramos meninos. Eu sei que ele jamais, por nenhum motivo, se prestaria a armar uma coisa assim contra mim. E tem mais, fica sabendo que a minha situação já está resolvida. A Ingrid depois a meu favor. E amanhã eu fico livre. É, eu fico feliz. Bom, querido, acho que já cumpriu o meu dever. Damião, você tem que tomar cuidado com a Ingrid. Mas principalmente com o Gael. Você é uma ameaça para ele. Já vimos o que ele foi capaz de fazer para tirar você do caminho. Você não vai me fazer duvidar do meu melhor amigo. Ah, amigo? Realmente acha que são amigos? Isso já deixou de existir faz, faz quantos anos? Você sabe, por favor. É coisa de amigo. Roubar o amor de uma mulher. Por que não se manda? E me deixa em paz de uma vez. Eu já vou. Mas pelo menos, pense em tudo o que eu disse. Você é o único que sabe se tenho razão ou não. Mas se estou certa, Damião, e você não atirou no Ramiro, eu acho que ao menos poderia considerar que eu não estou tão enganada. E parabéns pela sua saída. Estou vendo que já está aqui para soltar o seu veneno, Carmen. O que disse ao meu sobrinho? Você está aqui, não está? Então entra lá. E descubra você. Ah, boa noite, padre. Ah, boa noite. Boa noite, filho. Tio, como você demorou a me visitar? Eu estive aqui ontem, mas já era muito tarde e não me deixaram entrar. E por isso hoje procurei chegar um pouco mais cedo, mas de qualquer maneira já me avisaram que em uma hora acabam as visitas. É, eu preciso falar com você. Sim, eu sei, Damião. Eu sei. Quando eu entrei e te vi, notei que estava muito nervoso. Pode ser em segredo de confissão. Mas é claro, filho. É claro que sim. Mas é tão grave o que tem para me dizer? O que acha da Ingrid Navarro? Por que está perguntando isso, Damião? Só me responde. Eu peço, por favor, que me fale a verdade. Bom, eu... Eu não a conheço o suficiente a ponto de dar uma opinião. Isso é mentira, tio. Mas, meu filho, o que quer que eu diga? Que eu ajude por ter abandonado o filho na porta da minha igreja? Sim, eu reconheço. Mas eu também agradeço, meu filho. Porque, graças a isso, eu tive ao meu lado o Gael. Desde que era um bebê, eu ouvi crescer com você. Mas eu estou profundamente agradecido a Deus, nosso senhor, por todo o carinho e a luz que Gael me brindou ao longo de todos esses anos. Eu sei, tio, eu sei, mas... Damião, meu filho, disse tudo isso porque você sabe que o Gael é como um filho pra mim. E pra você tem sido mais que um amigo, tem sido um errão. Eu sei, tio, eu sei muito bem quem é o Gael. O que quer dizer com isso, Damião? Acontece que não é do Gael que eu quero falar, e sim da Ingrid Navarro. O senhor confia nessa mulher? Já respondeu a minha pergunta. Mas é claro que não confia nela. Por algum motivo, desde que ela chegou aqui, você não ajudou em nada pra que o Gael e a mãe se reconciliassem. Bom, mas se você me explicasse o que é que te preocupa, eu poderia até ajudá-lo a resolver essas dúvidas que você tem, Damião. Eu não atirei no ramiro, meu. Foi ela. Foi essa mulher. Damião, meu filho, mas isso não é possível. Mas que história é essa, filho? Mas como é possível você ter aceitado carregar a culpa de ter tentado matar um homem? A Ingrid me implorou pra fazer isso, pra ela estar presente no casamento da Elisa com o Gael. Me convenceu. Ela me convenceu. Ela me disse que o sobrenome Arango tem muito peso no povoado, que pra mim ia ser fácil conseguir minha liberdade argumentando que eu tinha atirado no ramiro em legítima defesa. Mas como você pode se deixar envolver dessa maneira por essa mulher? Quer dizer que você concorda que a Ingrid me usou? Eu não sei se é verdade se esse tal de ramiro Mendonça a maltrata ou a maltratou, mas o que eu sei é que o Gael estava há muito tempo preocupado com isso. Mas por que ele não fez nada pra ajudá-la, tio? Por que não a socorreu a tempo? Por que ele deixou que as coisas chegassem tão longe? Eu não sei, meu filho. O Gael tentou convencê-la em algumas ocasiões. Acontece que ela não queria deixar o ramiro. É que eu não entendo, tio. Eu não entendo por que se supostamente o ramiro a fazia viver num inferno. bom, mas de repente ela estava muito apaixonada por ele. Ou esse tal ramiro Mendonça soube como deixá-la tão dominada durante todo esse tempo? Eu não sei, filho. Filho, eu também queria encontrar uma resposta para tantas coisas. Não acho que ela o amasse tanto. O que eu também não entendo é que se no caso a Ingrid voltou pro povoado só pra se aproximar do filho e recuperá-lo? Me parece muito estranho que não tenha aceitado a ajuda do Gael desde o princípio quando ele quis afastá-la do ramiro. O que quer que eu diga? Eu também concordo com você. Então, o senhor suspeita que a Ingrid voltou pro povoado com outro propósito? Coisa muito diferente do que conquistar o Gael. Não é isso? Sim. Sim, eu sempre suspeitei disso. E qual é o propósito? Quais são as intenções dessa mulher? meu filho eu acho que você teria que perguntar isso a ela. Me perdoe, Damião. Mas eu não posso romper um segredo de confissão. Desculpe, filho. se quer ver a sua noiva? Ela não está. Saiu há quase, há quase uma hora. Bom dia. Bom dia. E sabe onde ela foi? Onde exatamente eu não sei, mas posso te dizer que estava muito contente porque me disse que hoje o Damião ia sair, que estava sabendo, então queria ir lá vê-lo, queria estar presente na hora que ele saísse. Estou vendo. É isso aí. Mas eu... eu posso fazer uma pergunta? Gael, foi começando a se perder e foi ficando em pedaços. Ela não suportava. que o Augusto fosse tão ciumento. É, ele era ciumento, era desconfiado, duvidava de tudo, o tempo todo. É claro, o Rogério se aproveitou disso tudo, voltou a procurá-la, voltou a envolvê-la, a dizer coisas lindas e ela caiu. Por isso eu tive que admitir no final que quem ela amava era o Rogério. O que aconteceu depois acho que você já sabe. Todos nós sabemos. A Estefânia abandonou tudo, até a filha por ele. Só que a Elisa não vai me deixar nem pelo Damião nem por ninguém. Não me diga. Se fosse assim, eu não teria tanta certeza. Se te falo isso, Gael, é justamente pelo que está acontecendo com a Elisa. Coitadinho. E o que está acontecendo com a Elisa? O que está acontecendo? Ela está infeliz, está chorando todas as noites. Não é você que é o Hugo chorando pelos cantos, se lamentando. Mas claro, ela não quer te deixar sozinha. Sabia que ela tem a mesma tristeza nos olhos que a minha amante? O Damião está casado e vai ter um filho. Digamos que é a mesma situação, não é? É praticamente a mesma. Gael, nada vai detendo. Um arango sempre consegue o que quer. Não cometa o mesmo erro que o Augusto cometeu. Não subestime o seu inimigo, porque é isso que o Damião é, Gael. o Damião é seu inimigo. Se você não fizer alguma coisa para afastá-lo da Elisa, com certeza vai perder. O que é isso, Gael? Está aqui ainda? Já te falei que a Elisa vai demorar muito para voltar, né? Ela está lá na capital, sei lá onde, com o Damião. Para eles, você acha que existe tempo? Porque eles se lembram das horas? e me deixam em paz. Sabe, na realidade, eu não sei quem é mais homem, se é você ou Damião. Eu acho que me inclina um pouco mais para o seu amiguinho, sabe? Porque ele tem, ele tem uma coisa que eu não sei bem o que que é. Elisa sabe, porque como ele chama a atenção. Cala essa boca, cala a boca. Cala a boca.